Oi, amores! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, gente! O vídeo de hoje vai ser um vlog, né? Hoje é quarta-feira, isso mesmo, e eu vou levar meu filho no fonólogo, fodólogo, sei lá o nome. Vou ver direito depois, eu falo pra vocês que ele vai começar o tratamento, né? Porque a médica disse que ele é autista, isso mesmo. Pedi um exame que ele tem que fazer, e aí mandou ver se eu consigo fazer particular. Tô com o papel do exame aqui tudo, não sei quantos que é, mas teve uma moça, a Sônia, uma amiga minha, que falou que ia verificar, ia me informar o valor quantos que é, né, pra tá fazendo, porque ela precisa mais rápido. Ela disse que se esperar pelo SUS vai demorar muito, e aí ela precisa, ao máximo daqui dois meses, pra entregar pra ela desse exame, né, pra poder dar o laudo dele tudo bonitinho, pra poder encostar ele, fazer o que tem que fazer, os tratamentos que for necessário e tudo mais. Mas o que identificou ela é que ele é autista pelos comportamentos, as coisas que ele faz. E ele vai começar hoje, passar pelo fonólogo, sei lá o nome. E aí eu vou levar ele agora, gente. Agora é cinco pras nove, vou ir chamar o nove nove, né, e o Miguel ali. Vou colocar só um sapatinho nele mesmo, vou levar ele assim mesmo, vou pichar o cabelo dele, porque não tá muito calor, porém não tá frio. E aí eu vou, e eu, ele, e o Biel, aqui ó. O Biel já tá pronto. E olha lá, amigas. E a gente vai, né, na fé do Senhor Jesus Cristo. Marielle, como que você vai com duas crianças? A gente se vira, Deus abençoe, a gente se vira. Eu vou levar o carrinho deles, e aí eu coloco os dois no carrinho. E é isso, e eu quero que vocês vêm comigo pra mais um dia de vídeo, mais um dia de vlog. Que dá pra me gravar no meu dia de hoje, eu vou gravar pra vocês. Aqui a casinha tá tudo organizada, vou mostrar pra vocês como que se encontra aqui, tá bom? Seja todos bem-vindos e bem-vindas, tá? Os novos que estão chegando, é um prazer te ter aqui. Sou mãe solo, de três meninos, e moro com dois, o outro mora com a minha mãe. E mostro minha rotina, meu dia-a-dia, minha vida, como que eu levo, né, sozinha. E mostrar pra vocês que não é porque a gente é mulher solteira, solteira, que a gente não consegue viver. Consegue sim, gente. A gente consegue se virar, consegue fazer as coisas. Ó lá, ó. Tá com tosse. É, tá com tosse. Porque eu também tava resfriada, o Miguel também, ele também. Eu vou ver se eu levo ele no postinho, por causa dessa tosse. Então, é isso que eu quero falar pra vocês, gente. Que a gente consegue ser independente também, tá? Se você tá passando por algo na sua vida, e você tá com medo, ou indecisa, entrega tudo na mão de Deus. Que Deus, ele é fiel e ele cumpre, entendeu? Ele guarda e nos protege. Que Deus, ele me sustenta até aqui. Gente, Deus, ele me abençoou tanto, tanto. Se vocês assistirem meus vídeos anteriores, vocês vão ver. Que Deus, ele é na minha vida. Ele é na sua vida. Ele é na nossa vida. Né, Deus, ele é maravilhoso. E é isso, né? Bora lá iniciar mais um vídeo. É, somente confia. Entrega a sua vida ao Senhor. E somente confia. Que ele fará coisas maravilhosas. Coisas tremendas. Nem você irá acreditar. Tá bom? E bora iniciar mais um dia, né? De vlog. Mais um dia abençoado. Aqui os meninos. Tá deitado. Miguel tá acordado. Miguel tá dormindo. Porque eu vou acordar ele agora. Aí por aqui tá organizado. Gente, não tá bagunçado o berço, tá? Fala, teve uma moça que falou. Ah, o berço dele só anda bagunçado. Não, gente. Não tá bagunçado. Isso aqui é as linhas do crochê. Como não tem onde pôr, eu coloco aqui. Porque ele não está no berço agora. Mas quando ele usa o berço, eu tiro. Limpo o berço. Deixa tudo bonitinho. Pra pôr ele. Então, que eu vou ver se eu arrumo uma caixa de organizadoras. Sei lá como é que fala. Teve uma escrita que me deu uma dica de fazer uma partilheira aqui. E fazer duas partilheiras ali pra mim pôr meus barbantes, né? Uma boa ideia. Aí aqui tá assim, ó. Ali tá daquele jeito ali. Porque o guarda-roupa tá despencando. Mas eu vou ver se eu arrumo ele mesmo assim. Graças a Deus tem ele, né? Dá pra gente ir usando por um bom tempo. Até eu comprar um novo. E aí aqui tá assim, ó. A casa tá organizada graças. Amo bom Deus. Ó, aqui tá assim. Coloquei uma cortininha ali. Coloquei a cortina dali. Aí aqui tá tudo limpinho. Cadê uma geral só? Né? Tem umas sujeirinhas na mesa, na pia. Mas faz parte. Roupa a gente tem pra lavar hoje, né? E aí aqui tá assim. A luz tá apagada, tá, gente? E aí eu coloquei meus tapetinhos, ó. Esse daqui. Esse daqui. Aqui eu amo. E aquele ali. E aí eu vou levar aquele carrinho ali, ó. E é isso, gente. Bora lá, né? Iniciar mais um dia. E abençoado por Deus. Aí não. Não pode. Vem pra trás. Vem pra trás. Vem pra trás. Vem pra trás. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E deixei... Aí, gente, deixei o neném com a minha irmã, a Fanny. Ela fica aqui, ó, também, né? Ela tem o neném do mesmo, praticamente, idade. E aí, ela cuidou do Gabriel pra mim, pra me levar o Migas comigo. Aí, eu levo o Migas comigo. Aí, só ontem que eu precisei ir lá de novo. Aí, eu deixei os dois com a minha mãe e com a minha irmã. Graças a Deus, elas me ajudaram. Eu fico caro, né? Porque agora é momento de eu resolver isso, pra poder dar um jeito. Se eu consigo, como fala, conseguir encostar meu filho, já vai ajudar bastante. Eu quero muito, gente, de verdade, que esse canal cresça. Porque, querendo ou não, o dinheiro do YouTube vai me ajudar pra me poder comprar um remédio, comprar uma roupa, comprar um leite. Porque eu sou sozinha, né, gente? Eu pago água, eu pago luz. Só não pago aluguel. E aí, querendo ou não, eu recebo só R$130,00 do Bolsa Família. Graças a Deus, eu recebo isso, hein? Se eu não recebesse isso. Eu recebo R$130,00. E aí, vem a conta, tem que pagar, né? Não pode esperar. E a conta sempre vem esse valor. R$100,00. R$90,00, R$100,00. Agora tá vindo R$120,00, R$130,00. E aí, eu fico sem nada, né? Mas eu creio no Senhor Jesus Cristo que eu vou resolver isso. Vai dar tudo certo. Preciso fazer esse exame que a médica pediu, né? Do cérebro dele. Por quê? Pra ela poder estar analisando o referente ao laudo dele, tudo bonitinho. Ela pediu com urgência esse exame. E é um exame que ela falou que se eu conseguisse fazer no particular, é mais rápido. Porque pelo SUS vai demorar muito. Ela já deixou bem ciente que vai demorar. Tô na fila de espera. Mas é isso, gente. Vamos ver o que vai dar, né? Deus abençoe que eu consegui resolver, arrumar esse dinheiro pra fazer esse exame, né? Deus, eu creio que Deus vai abençoar. Ele vai pôr as mãos, né? E é isso. Eu vou gravar pra vocês minha manhã como que é, né? Como que tá sendo. Vou mostrar pra vocês. O Miguel já tomou café. E agora eu vou... Fazer o quê? Lavar a minha louça. Isto mesmo. Vou virar aqui a câmera pra mostrar pra vocês como que se encontra a nossa casinha. Ó o neném ali, ó. Tá vendo? Ele é muito esperto. E o neném tá ali, ó. Resmungando. E aí eu vou agora fazer o quê? Vou... Vou... Ah, vou lá na minha irmã. Vou ver se ela me arruma uma fralda. Até eu comprar a fralda que acabou. E... Vou lavar essa louça. E lavar essas roupas, gente. Roupas, a gente tem. Hoje tem roupa. Ó lá, ó. O Lelê querendo eu, tá? Então vou dar uma atenção aqui. Já volto. Miguel. Miguel. Falou, gente. A gente veio aqui tomar um sol. Né? Aquilo que tava da vovó. Eu tô gripadinho. E o sol da manhã. Eu vim com a minha mãe. Não, não faz isso. Né? Credo. Corgueira. Não pode, filho. Credo, corgueira. Não pode. Não, não pode isso, não. Ontra talvez não é a cara. Não pode. Cadê o Migas? Oi, meus amores. Voltei aqui rapidinho pra finalizar o vídeo com vocês. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Fui lá fazer a fisioterapia do Migas. Né? Lá na... É, fonodiólogo. Fala? Acho que é isso, fonodiólogo. Deu tudo certo, né? É... Ela conversou bastante comigo. Vou gravar um vídeo específico explicando tudo que foi falado, tá? Mas ela conversou bastante comigo. Me explicou. Falou, assim, que... Que ela... Ele tá meio gripadinho, né? Então, por esse motivo, ela não ia fazer exercícios. Mas... Ela mandou e falou pra mim quando ele estiver muito nervoso, muito agitado. Que é pra mim fazer uma massagem nos pezinhos dele. Passar creme no pezinho dele. Ou então balançar ele. Que eles gostam disso, né? Aí eu expliquei que ele tem umas manias muito estranhas. Tá vendo, gente? Nariz estupido. Aqui o cheiro tá forte de mofo. E aí eu entupi o nariz dele. Não só dele, mas o meu também. E aí eu tomei virando com uma maciante. Eu borri com uma maciante na casa toda. E aí alivia um pouco o cheiro. E deixa as portas abertas também, né? Então, voltando ao assunto. Ela pegou e falou assim que o comportamento dele. Perguntou, né? Como que era? Eu peguei e falei. Que ele tem mania de... Ele pega os carrinhos, brinca, tu vai brincar. Ele não brinca. Ele joga longe. Ele tem mania de pegar carrinho. Ele fica brincando com a roda dos carrinhos. Todo quanto é canto. Se tiver carrinho ou rodinha, ele vai lá e brinca com as rodinhas. Ele também tem mania de que quando ele tá muito nervoso. Ele bate a cabeça na parede. Ele puxa o cabelo. Ou então ele me bate. Entendeu? Ele me bate. Ou então ele me belisca. Eu falei pra ela também que... Ele tem mania de que quando ele tá muito nervoso. Começa a gritar, 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 gritar. Pra se parar. Que ele dormindo, ele levantava. Ele levantava não. Ele dormindo. Ele não sei se era o que eu tava assistindo. Ele começava a gritar, gritar, gritar e parava. E dormia. Aí ele tava de novo. Ele levou acordado e gritava, gritava, gritava e dormia. Coitado. E aí eu falei pra ela dos comportamentos dele. Que ele assiste televisão. Ele fica fixo. Uma televisão paralisada. Gente, nossa. Eu até fico feliz, né? Mas ela falou que não é normal. Não sabia. Aí ela falou que não é normal. Ele fica hipnotizado na televisão. Isso aí é por causa do problema dele. Que eu falei que eu falo com ele. Ele não olha. Ele demora pra prestar atenção. Ela falou que eu tenho que pegar o rostinho dele e virar pra mim. E falar com ele. Miguel. Miguel. Pra poder ele entender que eu estou falando com ele. Porque ele não entende. Aí eu falei. Ele é muito agitadinho. Muito bagunceio. Graças a Deus e tudo mais. Só que ela falou. Ele é muito agitado. Eu falei. Ela falou assim. É, faz parte que eles são agitados. Aí pegou. Me explicou um monte de coisa. Falou pra mim. Quando eu tinha nervoso. Vou fazer a massagem do pezinho dele. Que ela não ia fazer nada naquele dia. Porque ele estava meio gripadinho. Mas que ela ia marcar. Pra voltar novamente. Conseguir marcar. Também fazer fisioterapia. Ele vai fazer fisioterapia. Né? Eu pensava. Não só agafou. Não vai fazer fisioterapia. A médica dele pediu um exame da cabeça. Falou que se eu conseguisse. Se fosse particular. Era melhor. Por quê? Porque esse exame é caro. É caro. Não é caro caro. Mas esse exame demora muito. Então. Falou que vai demorar. Pra eu conseguir o resultado. É o resultado. Não. Conseguir fazer esse exame. Vai demorar bastante. Tipo. O tempo que ela precisa. Ela falou. Que se eu. Com quanto antes eu fizer. É melhor. Que é. Pra entrega daqui. Acho que daqui um mês. É. Acho que mês que vem. Eu vou voltar com ela. Mais daqui dois meses. Alguma coisa assim. Mas ela falou. Se eu conseguir fazer particular. Melhor ainda. Quanto mais rápido. Eu fazer melhor. Né. Pra poder dar confirmação. E é isso gente. É. Esse foi. O dia que eu passei com o migas. Eu levei ele lá. Pra fazer. Pra passar na fona. Né. Ele levei no carrinho. Graças a Deus. Esse carrinho me ajudou muito. Tá me ajudando muito. E eu tô conseguindo resolver as coisinhas dele. Assim. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Já vai dar tudo certo. Quer dizer. Já deu tudo certo. Né. Eu vou conseguir. Laudo e tudo mais. Né. A moça da. Da fona. Falou que é. Pedir um papel. Pra poder pedir pra médica. Né. É o laudo. Pra poder pedir as coisas. Pra poder aposentar ele. Que eu não sei como que funciona. Pra encostar ele no lua. Mas aí eu vou esperar. Pra tudo que vai dar. E aí. Conforme for. Eu vou gravando pra vocês. Nos próximos vídeos. Tá bom. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. O mega hiper beijo. Gente. Não liga. Eu tô acordei. Eu esqueci de gravar. O final do vídeo. Então. Eu tô gravando pra vocês. Explicando. Tá. É que eu acordei. Pouco tempo. Vou levando. Ligando o médico de novo. Hoje ele vai fazer o exame de sangue. Tá. Beijão. Que Deus abençoe sua vida celular. Que Deus proteja. Que guarde e ilumine. Cada um de vocês. Não deixe de faltar. Nada. Né. Hoje é. Que dia. Hoje é terça-feira. Uma terça-feira abençoada. Por Deus. Com muita saúde. Muita paz. Tá. Que é o que eu desejo pra todos vocês. Um mega beijo. Que Deus abençoe a vida celular de cada um. Deixa seu like. Se inscreve. Assiste os anúncios aí. Pra me ajudar. Tá bom. Que é muito importante pra mim. Tá bom. Que Deus abençoe. Tchau. Tchau.